Música Bom dia flores queridas desse jardim que é o www.diariodosertão.com.br em especial barra tv Aqui você está conectado ao café, conectado das suas terças-feiras de manhã Flores por que? Primeiro de setembro só lembra a primavera Então que venham as flores, que brotem as cores, estamos abertos a receber O perfume das rosas é primavera Feliz setembro, seja bem-vindo setembro E por falar em setembro temos movimentos religiosos aqui na nossa cidade de Cajazeiras Um abraço a todos os cajazeirenses e a todos que estão aí espalhados pelo mundo afora, nossos conterrâneos E a toda a região de Cajazeiras que nos assiste, nos acompanha pelos sites parceiros Grande abraço a todas as cidades que sempre nos conectam Por falar em religião, festa da padroeira, feriado dia 15 O padre Silvio vai vir nos contar como é que vai acontecer a programação da Catedral Nossa Senhora da Piedade aqui de Cajazeiras Também vamos receber o grupo Maria Santíssima que é responsável pelo movimento do Reaviva Cajazeiras Segundo o Reaviva Cajazeiras vai estar acontecendo já agora, este final de semana Fiquem ligados, 5 e 6, sábado e domingo estará acontecendo no Colégio Dom Moisés O Reaviva Cajazeiras e você não pode perder essa intimidade com Deus Mas também muita alegria e animação para o seu coração E o aniversariante da semana? Pessoa especial, querida, por falar em Dom Moisés Coelho Quero mandar um abraço, todos de lá também mandam um super abraço Felicita pela passagem do aniversário dia 27 de agosto A Josefa Formiga, a diretora que tomou posse como diretora Esses dias também, aí no Colégio Dom Moisés Coelho Formiga, grande abraço, prazer da sua companhia sempre Nos acompanhando no Café Conectado Abraço da secretária de Educação Edna Elba De suas filhas Beatriz e Larissa Que tanto lhe amam e todos daquela escola Que tem honrosa de lhe conhecer e de trabalhar com você Muito obrigada por você ser essa pessoa que você é Formiga, Josefa Formiga, um grande abraço pelo seu aniversário E já ao meu lado aqui o grupo Maria Santíssima Os representantes do grupo Maria Santíssima Que está à frente da comissão do Reaviva Cajazeiras Quero saber tudo E estamos ao lado de Betinha e Flávio Betinha e Flávio que faz esse movimento importante em Cajazeiras Mas que não são daqui Vocês vieram de onde? E onde vocês surgiram o casal Betinha e Flávio? Eu sou... Bom dia a todos da TV Eu sou de São Bento Meu esposo Flávio é de Campina Engraçado que Deus nos uniu para estarmos juntos Em uma diferente cidade Só que desse surgimento Deus nos trouxe para Cajazeiras Interessante que a gente nem sonhava em vir para Cajazeiras E eu costumo dizer a Flávio que foi providência de Deus Estarmos aqui em Cajazeiras E esse movimento da renovação carismática Vocês conheceram aqui em Cajazeiras Ou desde lá de Campina Vocês já eram engajados, envolvidos? A renovação carismática para nós foi um canal de graça Nós nos conhecemos pela renovação Em São Bento No retiro de carnaval Lá é forte em São Bento Foi nesse momento, nesse lugar que a gente teve uma intimidade com o Senhor A partir do momento que participamos de um retiro de carnaval em São Bento São grandes retiros que são realizados no carnaval Que é Cajazeiras, São Bento e Pombal também No carnaval realizam ainda um carnaval grandioso Voltado à religião, à cristandade, à vivência mesmo de Cristo No carnaval também, que é sim, nas suas premissas Era uma festa religiosa, extremamente religiosa Em que você se continha Você usava, não, você utilizava Toda a sua alegria naquele momento Para depois vivenciar a quaresma Então vocês se conheceram neste carnaval Esse retiro de carnaval de São Bento Não, a gente se conhecemos antes A renovação carismática que vocês conheceram a partir desse retiro de carnaval A partir desse retiro de carnaval Foi onde a gente conheceu Vocês conheceram a renovação no ápice de sua alegria A vivência, a essência é essa alegria Realmente, Josuele A gente foi algo assim Escolha do Senhor Não foi escolha nossa Nós tínhamos nos conhecido A gente não éramos convertido A inicia a gente nos conhecemos Normal, num encontro de final de semana Até que o Senhor mostrou esse encontro Do retiro de carnaval Através de uma amiga De Betinha E nos convidou E eu não conhecia nada a respeito Eu achava que retiro de carnaval Só existia nas igrejas evangélicas Eu não conhecia a renovação Não conhecia grupos de oração Aí bem, o que acontece? O Senhor nos uniu Mais ainda lá Foi quando a gente tomou a atitude Realmente De servir e caminhar Da maneira que Deus nos quer Caminhando e evangelizando E ao chegar em Cajazeiras Procuraram logo Essa base religiosa Então a paróquia São João Bosco Foi Que vocês procuraram E se aconchegaram Como aconteceu aqui em Cajazeiras É verdade Nós procuramos Passamos um ano Um ano procurando aqui E não encontrávamos Até então um movimento Então a partir do momento Que a gente foi Para a paróquia de São João Bosco Foi onde a gente encontrou Os grupos de oração lá Missão Éfeso e Magnífica Onde a gente nos encaixamos No Missão Éfeso Que por sinal Na época os coordenadores Zera Petson e você E a gente nos encontrou lá Muito bom A graça de Deus E daí então Só a caminhada Para frente Hoje Onde estamos Num grupo de oração Que Deus nos chamou Para vivenciar algo maior Que é o Maria Santíssima Que hoje Não faz parte Do movimento Renovação Carismática Católica Mas Somos um grupo De espiritualidade Do Espírito Santo Onde é a mesma espiritualidade Que trouxemos Do movimento Certo E vocês sentiram Que a necessidade Naquela área Onde vocês trabalham Vocês trabalham Na capela Nossa Senhora dos Remédios Aquela área Nossa Senhora dos Remédios Então Aquela área dos remédios Ela era Ela precisava Precisava Tinha um espaço A capela E vocês estão com essa missão Nesse bairro Agora Realmente Joselide A gente Vimos assim Porque todos os grupos De oração Estavam muito focados Na São João Bosco Na central Aí o que acontece A matriz Ela já tem seu público Tem Graças a Deus É uma paróquia Muito ativa Suas pastorais Realmente são bem ativas Cada um tem seus movimentos Como a pastoral da juventude Que tem A marcha jovem Que hoje Já é A nível De Ocese De Cajazeiros O que acontece Nós ficamos buscando Vamos evangelizar Vamos ao encontro Daquelas pessoas Que ainda Não tem o conhecimento Ou então Não tiver oportunidade Ainda Aí foi quando nós Em unidade Oramos muito E encontramos O local Bairro dos Remédios Porque muita gente Não queria ir pra lá Porque era um bairro Não vamos dizer Abandonado Porque o senhor Não abandona Mas um pouco Desmotivado Até geograficamente Ele é um pouco Mais distante mesmo Fica no fim da cidade Saída para o Ceará Então importantíssimo Essa questão De vocês saírem Daquela comunidade E ir mais próximo Das pessoas Foi o que aconteceu Hoje vocês se reúnem Na capela Do bairro dos Remédios Aos sábados Às sete horas da noite Isso A missa acontece Também nesse mesmo dia? Não A missa acontece No domingo Às dez horas da manhã Todos os domingos Para Por intermédio Da missa Da São João Boço Que na São João Boço Tem às oito E às sete da noite Então dá pra conciliar O bairro dos Remédios Ele celebra Às dez da manhã No domingo E às sete horas da noite E aos sábados Você que mora Em um bairro dos Remédios Não sabia ainda Grupo de oração Maria Santíssima Que está promovendo O segundo Reaviva Cajazeiras Que já tem algumas Pessoas já confirmando Presença Inclusive Luana Dias Que faz as artes Nas unhas Já confirmou presença E lhe manda Um grande abraço E Luana também diz Que olha Se quiser fazer As artes das unhas Tem que ligar primeiro E agora Ela está fazendo Spa nos pés É verdade E no negócio lá Agora é bacana Que a bacia falhar Com água quentinha E dar massagem Eu disse Você tem que ir Ao café conectado Mostrar como é que funciona isso Porque as pessoas Não sabem Que você faz Então as pessoas Precisam saber Liga pra Luana Dias 99364 7354 E marca o seu spa Para os pés E também Não é adesivo não Tudo Você conhece Artesanal É minuciosamente Não sei Como é que conseguem Mas é uma arte E um dom Que Deus Como Deus deu o dom A vocês Como é que acontece O reaviva Que já é o segundo Que acontece em Cajazeiros Por que essa data Flávio? Essa data Veja bem Esse ano 5 e 6 de setembro Próxima semana já Isso 5 e 6 de setembro Foi justamente Por conta do bicentenário De Dom Boço Porque realmente Era pra ser No dia 16 15 e 16 de agosto Mas com o nosso padroeiro Era o aniversário De Dom Boço Bicentenário Que foi Nós como trabalhamos Em unidade Com a nossa paróquia Graças a Deus Agradecemos muito Ao nosso padre Pelo apoio Padre Janilson E nós trabalhamos juntos Ao bicentenário Concluímos O bicentenário De Dom Boço Qual a data ideal Para o reaviva? As 5 e 6 de setembro Justamente Por não Dar choque Com a data E o calendário Da paróquia Rose Rose manda um abraço Também já está confirmada A presença no reaviva Então veja bem Foi 200 anos De Dom Boço E ficamos devendo Aqui de falar Sobre a vida de Dom Boço Senti falta Do bicentenário De São João Boço Café Conectado Não falou Sobre a história De Dom Boço Ficou realmente Devendo Essa história Linda De intimidade De Dom Boço Com a juventude Em especial Com essa alegria Que o reaviva Promete E também Eu me lembro Que eu li um livro De Dom Boço Que era Céu, Inferno e Purgatório Você não só lê Você vive Você entra Em cada ambiente Que Dom Boço Sonhou São sonhos De Dom Boço Com cada setor Do purgatório Não é brincadeira É um livro Recomendável E fiquei devendo Palestras também Sobre ele Porque ninguém leu E só tinha lido Todo mundo curioso Sobre Céu, Inferno e Purgatório De Dom Boço Um livro excelente Então A paróquia estava De parabéns Agora em agosto Pelos 200 anos Do seu padroeiro Que o padre ficou devendo A história de Dom Boço Aqui Ainda está devendo E sempre é tempo Mas agora É o tempo Do segundo Reaviva Cajazeiras Que traz o lema Grande é a sua fé Seja feito Como tu desejas Tem alguma Sobre o lema Tem alguma coisa Que inspirou Que levou A escolha Vocês tem também Outros coordenadores Temos sim Nós somos um grupo Onde nós não temos Uma coordenação Só Quem está mais à frente Nós somos um núcleo De oito pessoas Que fazem parte Que junto conosco Tem Danilo Lacerda Danila Que é a namorada De Danilo Temos Vânia Temos o irmão Rafael Rafael Fonseca Temos também Ediane Nossa irmã Ediane Que coordena A parte de acolhida E temos também A nossa irmã Viviane Que coordena A parte de música Vou falar em música Quem estará animando O Reaviva Cajazeiras Este ano? Nós vamos estar com a banda Missão Resgate Jovem Que é lá de João Pessoa É uma banda animada Justamente para esse público Jovem Contra Assim Um público mais Descontraído Mais Aquilo que o jovem gosta Missão Resgate Missão Resgate Se tiver embaixo Da banda Missão Resgate Missão Resgate De João Pessoa Para a gente sentir um pouco Do clima Se tiver som também A gente escutar Como é o áudio Como é o estilo de música E Ele nos promete Muita animação Com certeza São Resgate E alguns participantes Também Palestrantes Quem são eles? Nós vamos estar Esse ano Com a presença Do Diácono Vitor Hugo Ele que é Diácono Permanente Com sua esposa Sandra Que esteve conosco No primeiro Reaviva Cajazeiras E esse ano Ela vai vir novamente Junto com seu esposo Eles que são fundadores Da comunidade Senhora e Rainha Lá do Juazeiro do Norte Uma comunidade Que abrange várias pessoas Que resgata várias pessoas Que por sinal Num grupo de oração Deles lá Tem 400 pessoas 400 servos Um grupo aberto É Bastante gente Vamos ter também A participação Do padre Dalmi Ele que é Da Sagrada Família Daqui de Cajazeiras Um padre muito Alegre Um padre muito Chamado Para o público Observei isso Na missa das crianças É verdade Tem que ser um pouco A toa Para atrair a atenção Das crianças Então parabéns Padre Dalmi Por também ter Essa vocação Não sei se vocação É uma arte Que você tem Esse dom que você tem De também Atrair os jovens Atrair a atenção Das crianças Não é fácil Teremos também A participação Muito especial Para nós Como um grupo De oração Que somos Da paróquia De São João Bosco Do nosso padre Padre Janilson Que irá estar Abrindo O encontro E Fechando o encontro Com a Santa Missa Perfeito Então Missa Missão Adoração Pregações Catequese Por que? Vai ter também Algo relacionado A ensinamentos Da igreja? Isso Joselide A catequeses Justamente Como a Betinha Falando O nosso padre Janilson Também está Responsável Por uma dessas Catequeses Comunidade Xalom Siloé Coordenadores Da renovação Carismática Também vai estar Seminaristas Como é que Essas catequeses São temas Abordados Por exemplo Fé Milagre Cura Maria Então Quem tem as Dúvidas Ainda Como é que anda Minha fé Então vá lá E tire suas dúvidas Porque vai A pessoa realmente Esclarecer Como você tem que Caminhar na sua fé Os milagres O que é milagre Então muitas pessoas Eu quero um milagre Mas assim Não sabe de onde Como pedir E o que é um milagre Na vida do humano Uma cura Uma libertação Questão interior Então nós temos Pessoas assim Capacitadas Com esses temas Que vão Individualmente Em salas Separadas No sábado Às três horas da tarde Tipo oficinas Então as pessoas Escolhem o tema Que lhe interessa Realmente Nós vamos ter Toda uma dinâmica Para essa separação Das pessoas Porque quando As pessoas vão Adentrar no encontro No evento O que acontece Eles já vão Ter um direcionamento Eles fazem a inscrição E já diz Alguma coisa Na ficha E começa às oito horas Da manhã Isso bem cedinho Isso Começa cedinho Lá no Dom Moisés No sábado Bem cedinho Sete horas da manhã Sete horas da manhã Sete horas da manhã Demos o café Não é o café conectado Mas já é um café da manhã Com certeza Então as pessoas Já estarão Já estarão abertas A escola Dom Moisés Coelho A partir das sete horas da manhã Do sábado Do sábado Do sábado Dia 5 E à noite Vai estar O grupo Que vai fazer A banda Missão Resgate Com um grande show A noite Já tem Eu queria ouvir o som Um pouquinho Do som Do Missão Resgate E ao João Pessoa Se tiver Poder escutar Aqui dentro Um pouquinho deles Queria sentir O que é? Do teu coração Com um pé Deu no sábado A saída do chão Vai! Como eu Deu no sábado E ao João Pessoa O que é? A churrei A churrei O que é? Quem tem que beber? O que é? E vou! 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 E! E vou! 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 ! E vou! 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 E! E vou! E vou! E! E vou! E vou! E! E vou! E vou! E vou! E! E vou! E vou! E! 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 ! E! E! ! E! 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 ! ! ! ! E! ! 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